O que será que acontece quando três amigos se juntam para fazer uma série? Foi isso que aconteceu comigo, com o Leo e com o Blaze. Então, sejam bem-vindos a Top My. E é isso, gente. Já estamos começando aqui e, mano, ah não. A gente nasceu no filme de Jungle, ah, cara. E, gente, como eu expliquei, essa série vai ter três participantes e o nome deles são Blaze e Leo. Já vamos estar lançando aqui, ó, uma crafting tables. Tome. E, gente, se vocês quiserem mais episódios dessa série aqui, mano, dê seu like aí, mano, se inscreve no canal. E é isso, mano. Passa lá no canal também dos outros participantes, para dar uma força para isso também. E vambora continuar aqui, ó, pegando os caravãozitos que o povo deixou para trás, porque eu fui o último a entrar no servidor, parece. Ah, gente, outra coisa. Bedrock Fantasy também não acabou, beleza? Vou estar trazendo ainda ele, mas, tipo, vou estar dando uma focada ainda aqui nessa aqui, para a gente conseguir ficar um pouco mais forte aqui, entendeu? E, mano, eu estou querendo já fazer umas fornalhas, algum item já de pedra, para a gente conseguir pegar mais madeira. Olha, amigo. Venha. Venha. Mano, esse aqui é aquele zumbi de Jungle, cara. Você viu a roupinha dele? Mas, mal fofinho. Mentira que eu caí aqui de novo. Ô, mano, olha o jogo. Blaze, é... Blaze virou espetinho de zumbi afogado. Ah, caraca. Olha lá, ele, ó. Acabou de nascer ali. Ele já tem uma chatinha aqui, ó. Que se ele vir, vai ser só esse aqui, ó. Na cabeça dele. Ó, o cara já tem picareta de diamonds. Ele quer me levar lá na casa dele, mas eu sei que não é boa coisa. Aí, mesmo. Eu vou azucrinar essa cross table aqui. Pera aí, Blaze. Eu vou pegar madeira, rapaz. Na casa do cara é muito longe. Ó, o cara me trocou pão. Valeu, Blaze. Tá vendo, cara? Jungle, nasce muito bicho. E eu não quero morrer. Pera. Vamos lá, vamos lá. Blaze, você vai me desculpar por isso que eu tô fazendo. Mas você vai ter que aceitar. Tudo bem. Estamos seguros, eu acho. Você vai dar uma tocha aqui? Deixa esse cara vazado aqui, rapaz. Você quer saber a coisa? Pega minha tocha e vamos embora ralar daqui, rapaz. Ih, vamos atrás do Blaze. Nossa. Mano. Mano, não, 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 não. Será que vai ser a primeira morte? Corre, 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 corre. Você tá ligado por que eu tô morrendo, né, gente? Olha a minha capa, olha que bonitinha. Olha aqui, gente, olha aqui, zumbis. Olha a minha capa. É, tá, sai de perto. Eu sou já ela. Eu gosto que eu vou subir em cima de uma árvore e vou ficar escondido. Esse é o tal de um cagão. Que é essa aqui mesmo. A mais bonita de todas, como eu. Amigo, não é pra subir. Meu Deus, tem três zumbis aqui. Toma. Ô. Zumbi pula. E é isso, gente. Eu vou tá tentando passar essa primeira noite e depois eu, né, sei lá. Ah, não, não, não. É que é me... Amigo. Não. Não. Não, mentira. Explodiu o outro ponto do cara. Sabe o que eu vou fazer? E eu vou roubar. Não. Para, 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 para. Parou, parou. Acabou a brincadeira. Acabou. Mano, eu tô com dois corações. O jogo. Cadê a raca dos blocos? O jogo dos meus blocos? Não, 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 não. Gente do céu, o que que aconteceu? Eu vim parar aqui no início de novo. Eu não vou atrás do Blaze mais. Eu vou fazer as minhas próprias coisas. Então é isso, gente. Eu vou tá tentando passar a primeira noite e depois eu apareço aí pra você. Beleza? Gente, acabamos de entrar aqui. E vamos tá, a primeira coisa que a gente vai tá fazendo aqui é passar na faca da sua veiuda aqui. Cara, é... A primeira coisa que eu queria tá fazendo aqui, como a gente spawnou um bioma de jungle, ela tá fazendo um cafofinho pra mim. Mas a questão é o seguinte. A seguinte questão. Não dá pra mim... Como é que fala? É... Eu não gosto dessa madeira de jungle. Ela é feia demais. E tipo, então eu vou tá simplesmente fazendo um barraco bem pequeno mesmo. Pra eu achar aquela madeira normal do jogo mesmo, do Vanilla. Que se eu achasse, eu conseguiria fazer uma casa mais... Como é que se diz? Mais bonitinha. Mas fazer na minha casa aqui, ó. Nessa beirada aqui, ó. Vou pegar aqui minhas duas crafting table, porque eu posso botar uma aqui desse lado. Botar minha fornalha aqui e a outra aqui. Beleza. Também vou tá fazendo aqui uma pá. Ó, vou fazer uma pá aqui. Vamos começar a cavar aqui, ó. Aqui mesmo, pra baixo. Cavar rodando. Pra ver se eu consigo voltar, né? Depois. Eu não sei. Quer saber uma coisa? Tá vendo essa madeira de jungle aqui? Tudo feiona, né? É tudo feia. Então a gente não precisa dela. A gente não precisa dela. Então o que eu vou fazer? Mano, eu vou processar essa madeira aqui tudo. E agora eu vou transformar isso aqui tudo em estipo. Mano, ah não. Eu vou me arrepender muito de tá fazendo isso. Com certeza eu vou me arrepender muito de tá fazendo isso aqui. Tá fazendo aqui uma escadona pra mim. Tá, beleza. Ó, vamos ver quantos aqui vai dar. 27. Umas coisas. Mano. Sai fora, rapaz. Tá batendo em mim, não. Olha. Conseguimos o fero. Cadê a cama? Pergunta aí. Cadê a cama? Cama. Cama. Ah, que me droppou. Tá bom. Rapaziada. Mano, acabaram de entrar ali o Léo, mano. O cara que eu falei pra vocês. Quer ver, mano? Eu vou tá mostrando lá pra vocês. Só mata esse por aqui. Toma. Toma. Matei. Vou mandar aqui pra ele. Opa, Léo. Gente, também eu tô pensando aqui em fazer live dessa. Morre. Toma. Você é fraco. E falta sangue. Não falta sangue, não. E falta uma espada de pedra. Pega aqui esses ferros. Mano, eu vou tomar um passarinho. Eu vou tomar um passarinho. Deixa aqui o que eu tava falando. Mano, será que quatro sementes vai? Ou será que esse passarinho é muito exigente? Se o passarinho for muito exigente, eu mato ele daqui. Passarinho. Um caço. Vai com esse chão. Venha cá. Venha. Venha cá. Não, não para em cima, não. Em cima, não. E outra? Eita, consegui. Conseguimos. Temos um passarinho. Comenta o nome aí pra ele. Eu não sei qual vai ser o nome dele. Vale, né? Que era... Chegar a camada 16. E, mano, eu tô pensando. Eu vou fazer uma mini base aqui. Eu tenho um cavalo cada um aqui já. Só pra mim não ficar passando raiva com um monstro de noite. Vamos levar nossas coisas lá pra baixo? Opa. Vai pra subir. Sobe, sobe, sobe. Essas cobbles estão aí pra mim, ô. Tchamba. Só umas três, tá bom? Um, dois, três. Beleza. Só umas três. E o resto eu boto pra botar comida. Mano, vocês vão ver, mano. Um negócio bem legal que eu gosto de fazer. Que... Ah, minha capa tá crescendo. Papai, dá uma olhada aí na minha capa. Ah, não tá aparecendo, não. Tipo, eu gosto sempre de fazer isso aqui. Por causa que dá uma melhorada demais. Quando a gente vai esperar as coisas aí. Tipo, é, não é não ter o tempo todo, não, né, rapaz? Por enquanto aqui. Vamos tá quebrando esse lado aqui. O pano tem um bocadinho mais de espaço. Continui a quebrar. Continui a quebrar. A quebrar. Vem cá. Lança uma nova crafting table. Porque a gente não vai gastar... Lança essa aqui. Pega os ferons. Mança em volta. E tá pronto, ó. Pega as pedras lisas. E tome. Alto forno. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, valeu. Jesus te ama e fui. Falou.